E galera, só um aviso aqui do início do vídeo Genevaldo, coisa rápida Vocês aí que assistem os vídeos pelo celular Não esquece de ativar o sininho Pro YouTube tentar, né? Ele tá tentando Enviar os vídeos, avisar vocês Quando sair vídeo novo E também aqui na descrição Pra quem assiste pelo PC Tem uma extensão Que tu instala no teu navegador Toda vez que sai um vídeo novo no canal Ela avisa, alinha um avisozinho No teu navegador Que sai um vídeo novo Tá? E sempre visitem o canal Nos horários que vocês já estão ligados, né? Então, é isso aí E galera, só um aviso aqui Eu sou o pessoal do YouTube Eu sou o pessoal do vídeo Eu estou aqui então mais uma vez de volta No GTA San Andreas Pra gente ter uma olhada E mais uma missão pro jogo Essa missão aqui A gente vai invadir Uma base militar Eu não sei se é a área 69 Ou se é aquele Aquela base militar ali Que é aquele Porta-aviões ali Eu não sei Vamos ver Vamos chegar lá Pra gente Chegar lá não, né? Vamos jogar pra saber O link da missão está na descrição E as informações do autor também Vamos conferir então aqui Essa missão Pra gente ver como É, né? Roubando o jato militar Vamos ver, cara Como é que é aqui Oi, cara Nem te conheço Mas quero que roube o jato militar No aeroporto de Los Santos Depois traga Ele pro aeroporto abandonado O salário é alto E é isso Fui Ai, meu Deus do céu Eu nem te conheço Mas vai lá roubar Umas coisas militares pra mim Ai, meu Deus do céu Que é essa ideia Socorro É... Vai se sir GTA 3 Tem muita missão assim, né? Tu vai pra um telefone Tipo, tu nunca viu Não é o cara Tu vai no telefone, cara Eu preciso que você assassine Ciclano, fulano Beltrano E... Chiquinha E depois você Faça isso, isso e aquilo E é isso Tipo, né? Você não sabe quem é Você... Não tá nem aí Você vai seguir Telefoneiro de estranho Se for trote Obviamente, tô brincando, tá? É um jogo Vamos lá, então Vou roubar aqui O jato militar Eu pensei que a gente Ia numa base militar Mas a gente não vai A gente vai roubar Os militares mesmo Porque a gente é desses Vamos lá Sai da frente aí, Anta Com licença Licença Obrigado, cara Eita Atropelando Vamos lá Vamos passando aqui Isso Esse pedestre É um pedestre inteligente É um pedestre Que tem visão do futuro Né? Ai, meu Deus Lá vem a polícia Encher o saco Alguém ajuda Porque ela não Consegue Né? Ah, mano A polícia não, velho Socorro Vai Chega aqui Roube o jato militar Deve ter 500 mil Cara aqui Já tô vendo Já tô até vendo Quero nem ver Polícia não vem não, né? Vem não, cara Eu sou legal Vamos ver onde tá aqui Cheguei sem carro É uma anta mesmo Priscila, viu? Deixa eu ver, cara Vai, mano Pula aí Vamos indo Tô vendo nenhum militar por aqui Já, já tô estando Achando Eu não sei falar mais não Achando estranho Eu não vou cortar isso Pra vocês verem Que eu erro muito Quando eu tô gravando Às vezes Vamos Ai, cara Pegar o jato aqui Como assim Que não tem ninguém aqui? Como assim? Tô entendendo Os caras devem estar Tipo no limbo Esperando a gente Chegar perto do jato Nossa, cara Vamos ver O que vai acontecer aqui Vamos ver O que não vai dar Hã? Vamos ver aqui Ó Claro que tem, cara Claro que tem Ó Vamos tentar Morre, cara Espero que eu não Destrua o avião, né? Mano, tem Só dois soldados, ué? O que que tá acontecendo aqui? Não, mano Isso aqui tá errado, cara Como que só tem dois soldados Aqui, mano? Me ajuda Como assim? Eu não tô entendendo Tá errado isso aqui Opa aqui Estaciona o jato Ah! Opa aqui! Opa aqui! Socorro! Tem como fazer isso aqui não, Genivaldo? Ajuda aí, ó Como é que faz isso aqui? Oxi Que deselegância Deve ter jato minha rudiana Isso é uma perreira molesta, né? Será que tem jato minha rudiana? Eu pelo menos não tô vendo Nossa, cara Aquilo ali foi deselegante, hein? Foi deselegante demais É, não tem não O nível tá quase máximo ali de procurada Mas tá tranquilo, né? Vamos ver Vamos chegar lá Tá tranquilo, cara Eu tô achando muito estranho Porque Tá tranquilo, né? Quando tá tranquilo A gente É isso o quê? Estranha Né? E aprende a falar também, às vezes Mega recomendo, tá? Tá vendo? Estuda em português Não seja como Priscila Aprenda a falar Ai, meu Deus do céu 22 anos e não aprendeu a falar ainda É difícil, né? Às vezes as pessoas não conseguem Opa, aqui tem Ai, meu Deus do céu Hora e minha nova Socorro Opa, aqui As cagadas que eu ia fazer Eu nem prestei atenção Onde eu tava Opa, aqui Opa, aqui O jato Como assim? O jogo travou? Me ajuda Ah, cara Opa, aí Opa, aí Olha isso Ah, que filha da mãe Ah, cara Que sacanagem Que sacanagem isso Como é que eu não passei nem perto De nada Me ajuda, cara Tá muito errado isso aqui Sério Tá muito errado isso aqui Vamos Opa, aqui Opa, aqui Ah, não, cara Me ajuda Socorro Ah, me ajuda Não consegue mesmo Opa, aqui Que inferno da bexiga Sai, seus animais Ah, não, mano Socorro Como é que eu faço isso aqui? Como é que faz isso aqui? Opa, aqui Opa, aqui Sai Sai, animal Eu entreguei o jato Eu cheguei Ah, não Sai Sai Ai, eu entreguei o jato Aê Meu Deus Que cagada Pronto Fiz o que você pediu Agora me entregue Você achou que eu iria te pagar, né? Na verdade, eu não sou Hum? Eu sou o Elvis Ai, meu Deus do céu Ainda tem que matar Elvis, né? Alguém ajuda aqui Como é que faz aqui, cara? Só tem que matar Elvis ainda Opa, aqui Opa, aqui Socorro, mano Alguém ajuda Ah, não, velho Ah, não Aí a deselegância é demais Aí Opa, aqui Ah, cara Namora, isso é muita sacanagem Opa, aí Opa, aqui O Elvis, filho de uma mãe O filho de uma De uma Ah Não, não faz isso aqui mais não, cara Vou não Não aceita isso não Mano Eu tinha feito um negócio Vê, na cagada Como é que faz